Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Rodrigo Banzato falando sobre o curso Animação de Personagens da Toca 3D. Bom, o que eu quero falar, quero ser bem breve nessa apresentação. Quero mostrar para vocês realmente o que vocês vão aprender. Eu diria que esse curso é uma extensão do personagem Cartoon, porque a gente acaba usando aqui o sistema Cat, que na minha opinião é o melhor sistema que você pode usar para animar um personagem, seja ele de quatro pernas, duas pernas, tanto faz. Eu quero mostrar para vocês aqui os arquivos que a gente tem trabalhado. Aqui a gente tem um arquivo, eu falo em cada um desses arquivos a gente tem um vídeo, então são quase 10 horas de estudo contínuo sobre animação. Vale muito a pena, eu vou mostrar alguns arquivos aqui para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem um personagem setado, eu falo sobre como a gente faz uma cena, trabalha uma cena e faz aí toda a configuração para poder animar legal. Aqui controles de pálpebras, olhos, mandíbula, vou abrir aqui com vocês o animação facial. Aí vocês vão poder ver aqui a animação que a gente trabalha. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. E eu mostro toda a setagem do rosto, desde os bones até os morphs, toda essa setagem aqui dentro do curso. Vamos lá, vou dar um play aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente tem aí a animação facial e labial, todas elas controladas, né? Através de controladores. Deixa eu mostrar aqui, dar uma radial só para vocês verem aqui. A gente acaba criando todos esses controladores de uma maneira fácil e rápida de você fazer a animação no rosto de qualquer personagem. Vou abrir outro arquivo aqui. Vamos passar para o próximo. A gente tem aqui o WalkCycle, o RunCycle. WalkCycle eu falo aí o passo a passo de como criar do zero um sistema de caminhar, o RunCycle como criar do zero um sistema de corrida. Aí a gente acaba fazendo o exercício da esteira e aqui no final a gente faz até uma brincadeira. A gente acaba mesclando as animações. Aqui no curso vem alguns objetos do Total Object da Tonka 3D, tá? São objetos como essa esteira, por exemplo. Já vem aí para vocês poderem usar nos projetos de vocês se vocês quiserem. Então eu vou dar um play aqui, ó. Aqui ele está andando e ainda tem a animação facial dele, né? No caso aqui eu acabei não deletando. Então esse é um exercício simples. Lógico que todo exercício precisa às vezes de algum refinamento, mas aí aqui no caso do aprendizado a ideia era a gente mixar o que a gente tinha feito. WalkCycle, RunCycle, depois travar a mão dele e depois fazer ele caindo levando um simples tombo. Não é um exercício tão complicado, mas tem aí suas técnicas, né? Vamos abrir um outro arquivo? A gente tem aqui o exercício da barra. Eu vou colocar logo no Path Node, que aí já é um caso mais complicado ainda e muito interessante de mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Vocês vão ver que tem aí os seus desafios, né? Eu vou dar um play. Vocês podem ver que tem uma linha aqui no chão que representa um caminho para esse personagem. personagem. O personagem faz ali uma flexão. Dá uma balançadinha ali no braço. Depois ele sai andando. Uma boa. E ainda vai olhar para a câmera. Deixa eu ver. Aí, olhou para a câmera. Pode dar um tchau e tal. Então eu mostro diversas maneiras de a gente misturar animações, tá? E dentro de qualquer tipo de ambiente. Vamos dar uma olhada aqui no próximo arquivo. Eu acho que tem o da bicicleta. O da bicicleta não tem muito segredo, mas aí tem algumas coisinhas legais. Deixa eu abrir ele. Não custa nada. Eu quero mostrar para vocês aí tudo o que vocês vão ver no curso para que não fique nenhuma dúvida, né? Porque por mais simples que pareça o exercício, às vezes o aluno pode falar Poxa, mas isso é muito simples. Mas na hora de fazer, o aluno percebe que não é tão simples. Aqui no caso, ele fazendo aí, trabalhando aqui nessa bike. Um exercício simples, mas tem o porquê de eu fazer esse exercício com vocês, tá? A gente tem aqui um exercício de flexão, que é muito bacana também. Vamos ver. Lembrando que para o pessoal que vai começar esse curso aqui, é legal ter feito o personagem Cartoon, né? Olha lá. Faz a flexão no chão e depois fica em pé de novo. Pode parecer um exercício simples também, mas é como eu sempre falo, tem suas técnicas, né? E seus desafios. Cada um deles tem um porquê. A gente tem aqui o da bola, que é um exercício bem bacana também. Já é um pouquinho mais complicado, envolve outras técnicas dentro do software. Vamos dar um play. Deixa eu colocar a câmera aqui mais ou menos para o lado. Olha lá. Desce, pega a bolinha, sente o peso dela e manda embora. Tá? Beleza. E a gente pode mixar todas as animações. Eu mostro como exportar de um arquivo para o outro, como juntar as duas animações. Enfim, vamos abrir aqui o do pulo, tá? Vamos ver aqui. Esse é o exercício também. Aparentemente parece ser simples, mas tem aí os seus segredos, tá? Eu já fazia esse exercício do pulo num curso anterior na Tonka e acabei aplicando ele aqui também. Um exercício um pouquinho mais completo. Um exercício de desmaiar. Então, o nosso personagem aqui, ele vai estar... Com uma animação um tanto diferente, né? Vamos dar um play? Olha lá. Sentiu uma dor e caiu no chão. Tá certo? Também é um exercício, um desafio, né? Para você adicionar peso no personagem, curva de animação e etc. Vamos lá? Open. A gente acabou aqui. Aí, no caso, a gente tem aqui um mix de animações. Nesse mix é um exemplo rápido que eu falo sobre como a gente mistura diversas animações, como a gente trabalha isso no 3ds Max. Vamos dar um play aqui, ó. Ele tá falando, aí depois ele dá um pulo, aí ele faz a flexão no chão, tá vendo? Olha lá. Subiu, aí sentiu a dor e caiu. Pum. Tá certo, pessoal? Eu tenho uma outra lição onde eu falo sobre deformação muscular, acerto de skin, tá? Então, parte de simulação de peso, tá? Como se o personagem pudesse inflar o bíceps dele. Ou quando ele cai, o peito dele pode balançar um pouco, tá? Se no caso aqui o personagem fosse barrigudo, a barriga dele também teria um certo tipo de balanço. Então, eu falo tudo isso em lições complementares, tá? Como eu disse anteriormente, são praticamente quase 10 horas de aula falando sobre animação, tá? Então, tá aí a apresentação do curso. Tenho certeza que quem adquirir esse curso aqui e tiver com interesse de aprender animação de personagem vai gostar bastante. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.